Dá uma olhada na performance desse artista de rua que eu vou colocar aqui em cima. Como é que você pode aprender alguma coisa do trabalho que as pessoas fazem ali no farol? Será que elas podem nos ensinar alguma coisa? Já faz algum tempo que eu tenho observado essas pessoas. Eu tenho notado que muitas pessoas têm melhores resultados, enquanto outras não têm tanto resultado assim. Alguns aspectos que envolvem essas pessoas nos ajudam a entender quanto é que vale o nosso show no mercado. E como é que nós conseguimos, por exemplo, ter um melhor resultado de acordo com aquilo que nós oferecemos no mercado. Por exemplo, eu já percebi algumas vezes que a pessoa que estava ali fazendo o trabalho no farol, ela não calculou o tempo exato para que o farol fosse abrir, e muitas vezes ela não tinha terminado ali aquele momento do show, e ela perdeu a oportunidade, inclusive, de receber algum valor por aquilo. Outras vezes eu percebi que aquilo que elas faziam não era exatamente aquilo que as pessoas esperavam. Porque as pessoas ali, quando elas estão no farol, elas estão muitas vezes preocupadas com algum problema que tem, ou elas estão preocupadas ali com o seu celular, aproveitando aqueles segundos, que elas já mentalmente já calculam ali para poder responder uma mensagem, ou dar uma olhada na rede social. Existe uma certa concorrência, até mesmo no farol hoje. E o que acontece? O que acontece é que se a pessoa não conseguir entreter, vai ser difícil que ela consiga receber alguma coisa em troca. Outra coisa importante é que quando ela dá aquele show, na verdade, não significa necessariamente que ela vai ter o resultado por aquilo que foi dado. Da mesma forma também, quando você dá um conteúdo na internet, não significa necessariamente que aquele conteúdo que você proporcionou vai trazer o resultado que você espera. ou o número de pessoas que você vai ter o resultado, ou seja, a maioria das pessoas que vão assistir aquele seu conteúdo, elas não vão te contribuir com nada. E somente algumas poucas pessoas vão contribuir com algum resultado para você. E a questão é, será que realmente você está conseguindo ter resultados com o show que você dá no mercado? Quando você proporciona algum tipo de conteúdo no mercado, você primeiro precisa avaliar qual é o objetivo desse conteúdo. Como é que você vai, de fato, chamar a atenção das pessoas que estão concorrendo com outras coisas que tiram a atenção delas? Por exemplo, eu percebo que uma das pessoas que eu observei, o que ela faz? Ela já começa o show dando um grito para que proporcione para ela, por exemplo, a atenção das pessoas. E naquele momento que ela dá um grito lá e ela começa a fazer o malabarismo dela, aí o que acontece? As pessoas já dão aquela olhada e já ficam mais atentas àquilo que ela vai ofertar. Outra coisa também, o sorriso das pessoas. Elas são pessoas que trazem aquilo do circo, aquela coisa de alegria, aquela coisa de estar sorridente, aquela coisa de poder levar alguma coisa positiva para as pessoas. Da mesma forma também, se você vai levar um conteúdo hoje para as pessoas, você precisa levar um conteúdo que realmente traga um bem-estar para as pessoas, que transmita às pessoas algo positivo, para que realmente você tenha uma atenção melhor naquilo que você está ofertando. Você não pode ter uma situação muito fria utilizando a internet para divulgar, por exemplo, o seu trabalho, senão você vai ter dificuldade de conseguir ter resultados. Uma outra coisa que eu percebi é que na redondeza onde eu trabalho, e como eu faço um caminho e eu passo por vários faróis diferentes, o que eu vejo? Eu vejo que às vezes a pessoa, num dia ela está no farol, no outro dia ela já está num outro lugar, ela vai trocando ali de semáforos para que ela não fique presa somente a um lugar, e ela consiga pegar públicos diferentes. Porque às vezes acontece que as pessoas passam naquele semáforo várias vezes, e acabam já vendo aquela pessoa e acabam perdendo o resultado que aquela pessoa poderia ter por conta disso, porque as pessoas já viram aquele show, entendeu? Então, ou seja, como é que você determina hoje a sua estratégia também? Será que você aposta somente em um único canal? Ou você aposta em canais diferentes para divulgar o seu trabalho? E o que você oferece no mercado realmente motiva as pessoas a te presentear com a contratação de um serviço, ou com a compra do seu produto? Será que realmente você consegue mostrar para a pessoa que você realmente está preparado? Será que aquela mesma pessoa que está fazendo aquele trabalho que vocês viram, será que ela teria o mesmo resultado se ela estivesse ali com o trabalho que eu poderia fazer na minha casa? Por exemplo, se eu treinasse um pouco, de repente ficar lá com três bolinhas apenas, depois de algum tempo eu conseguiria fazer aquilo sozinho, será que eu me sentiria motivado de ver uma pessoa fazendo aquilo que eu mesmo não sou capaz de fazer facilmente, ou talvez com certo treino na minha casa? Ou será que ela tem que ofertar algo realmente que possa me surpreender? E você? Você oferta ao mercado algo que possa surpreender o mercado? Ou você dá ao mercado algo óbvio? Algo que ela já sabe? Algo que ela facilmente encontra? Ou você dá realmente um conteúdo de qualidade? Ou você dá realmente algo que possa fazer a pessoa pensar, não, realmente isso é diferente para mim, isso pode ser aproveitado. Então, pense nisso. Pense nisso quando você for criar o seu show. E pense que o resultado que você vai ter não depende somente do show que você vai proporcionar às pessoas, mas depende da sua capacidade em transformar aquele show em algo rentável. Ou seja, você precisa criar um roteiro para aquilo que você vai postar, para aquilo que você vai colocar, quer seja um vídeo, quer seja um artigo, mas com um objetivo por trás dele, um objetivo que possa tornar rentável aquilo para você, um objetivo que possa monetizar aquele resultado que você está buscando, tá bom? Faça isso. Grande abraço, até a próxima.